Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Todo mundo sabe que a Netflix não tá passando por um momento sensacional na história dela. Eles tão passando por muitas dificuldades, seja em termos de perda de assinantes, seja em termos de perda de valor de mercado, através da queda nas ações. Então hoje eu gostaria de falar a respeito de mais uma grande mudança que eles podem implementar a partir dos próximos meses. Então, vamos lá! Então pessoal, vale a gente frisar a partir de agora que, pelo menos por enquanto, são só boatos. Mas, como a gente já viu com a Netflix nos últimos meses, onde há fumaça, sempre há fogo. E eu queria citar dois grandes exemplos depois. Primeiro lugar, qual é a notícia que tem vazado aí no Screen Ranch, em outros grandes sites, é que a Netflix pode estar se afastando do modelo Bind que eles têm hoje. O modelo Bind seria, praticamente aqui no Brasil, o modelo de maratona, que é jogar a temporada inteira de uma vez. Como a gente vê com Stranger Things, como a gente vê com todos os grandes lançamentos, eles jogam a temporada de uma vez, ou no máximo, eles dividem em duas vezes. Eles lançam metade da temporada e depois a outra metade, como eles fizeram com Ozark, como eles fizeram também com Stranger Things. Eles não lançaram metade-metade, mas eles lançaram uma parte da temporada e depois outra parte da temporada. Eu acho que até essa estratégia já é uma tentativa de aproximação com um modelo um pouquinho mais tradicional de fazer um lançamento semanal. Então, obviamente, a notícia é que a Netflix está procurando opções, ela está procurando se afastar desse modelo de maratona de jogar a temporada inteira de uma vez. E por que eles fariam isso? Na minha opinião, porque os concorrentes chegaram com força. HBO Max está aí com a Casa do Dragão, mostrando que nem só a Netflix consegue trazer grandes fenômenos. A gente vê o Disney Plus lançando grandes sucessos, tem o Mandaloriano, tem o WandaVision, que fez bastante sucesso também, tem todas essas séries da Marvel que têm tido sucessos bem variáveis, digamos assim, Mulher Hulk. Eu acredito que não está tendo muita visibilidade, pelo menos pelo que eu consegui encontrar lá no Google Trends. Mas a gente está vendo, né, agora tem Anéis do Poder também no Amazon Prime, que é a série mais cara de todos os tempos. Então nem isso a Netflix tem, né? A gente está vendo os outros serviços de streaming com modelos um pouquinho diferentes, conseguindo atrair bastante público. E o principal é que num mercado competitivo, como que a gente está vendo, se você pode entrar lá e assistir a temporada de Sandman inteira no primeiro dia, você pode assinar o serviço, assistir a temporada inteira e cancelar, né? Eu sei que não são muitas pessoas que fazem isso, mas é uma possibilidade, você não consegue segurar o espectador por muito tempo, né? Então é muito mais vantajoso, se a gente olhar por esse aspecto, que uma série leve oito semanas para ser lançada, dez semanas para ser lançada, porque você acaba forçando a pessoa a assinar aquele determinado serviço por pelo menos dois meses e meio, por exemplo, numa série de dez episódios. E não só isso, outra coisa que eu acho muito relevante para a Netflix é que a Netflix perdeu muitas das séries de grande porte que ela tinha, séries com dez temporadas, séries com quinze temporadas, muitas dessas estão na HBO Max agora, Friends, Supernatural, por exemplo, que muitas pessoas assistiam quase que em loop na Netflix, você terminava de assistir as dez temporadas, começava a assistir de novo, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo já devem ter feito isso em algum momento, então eles perderam muitas dessas séries, a Netflix perdeu força nessas séries de altíssima relevância, porque eles estão focando muito em conteúdo próprio e não parte só deles, né? Muitas empresas não quiseram renovar os contratos dessas grandes séries com a Netflix. E assim como a gente viu reports falando que a Netflix vai fugir desse modelo de maratona, a gente também já viu reports dizendo que não, que não existem planos para isso acontecer, só que eu tenho que citar nesse momento dois exemplos muito importantes, né, que aconteceram aí no último ano praticamente, que mostram que a Netflix não está sustentando o que ela falou no decorrer de anos aí, ela tinha uma política e eles têm mudado tudo, principalmente por causa da queda nas ações. Eles tinham uma política de compartilhamento de senhas à vontade, né, esse é o primeiro exemplo, eles, ah, compartilhar senha da Netflix é amor e etc, eles falavam que eles incentivavam porque aí mais pessoas falavam a respeito do programa, isso incentivava mais pessoas a se inscreverem na Netflix, então a política deles era justamente essa, pode compartilhar senha à vontade e agora eles mudaram isso. Eu já falei aqui muitas vezes no canal, né, que eles estão implantando em alguns territórios um programa aí para tentar barrar esse compartilhamento de senhas, não está dando tão certo assim, mas eu também não vou focar muito no vídeo de hoje nesse assunto, porque o outro exemplo também é recente, que é, eles falaram muitas e muitas vezes que a Netflix nunca teria anúncios, né, eu acho que durante anos aí, tanto o Reed Hastings quanto o Tetsu Randall falaram isso publicamente, não, a Netflix não vai ter anúncios, aí chegou a HBO Max com pacote com anúncios, o Hulu tem um pacote com anúncios, a gente começou a ver agora a Disney entrando nesse mercado também, então eu acho que a Netflix percebeu que só ela não vai ter essa fonte de renda, né, de conseguir trabalhar com anúncios e eles vão acabar perdendo a competitividade com relação ao preço, porque a partir do momento que o público se acostumar a ver anúncios também em serviços de streaming, a Netflix vai ficar mais cara ainda do que ela já é hoje. E sim, né, o Disney Plus tá, de certa forma, aumentando o preço, ele não tá diminuindo o preço, a gente viu um sentido completamente contrário, né, a HBO Max lançou por 15 dólares, percebeu que 15 dólares era muito caro, e lançou uma versão com anúncios mais barata, eu acho que esse é o caminho que a Netflix tá tomando, eles vão lançar uma versão mais barata com anúncios, e a Disney fez o caminho completamente contrário, eles lançaram por somente 6,99, e aí a hora que eles decidiram colocar um plano com anúncios, o plano com anúncios vai continuar, né, pelo preço que é hoje, acho que 7,99, porque o valor sofreu um ajuste, e o plano sem anúncios vai subir bastante pra 12,99, então, na verdade, eles estão aumentando o preço da assinatura atual, e lançando a assinatura com anúncios pelo preço que a gente paga hoje. Só que o mais importante disso tudo, na minha opinião, não é nem a questão da assinatura, não é nem a questão de, ah, nossa, você tem que ficar 3 meses pagando, pra mim, ficou meio chato esse esquema de maratonas, eu vou dar um exemplo particular, que eu sei que muitos de vocês vão concordar comigo, eu fui numa festa de família, que tava meu irmão, meus primos, e etc, e eu tinha assistido Sandman, e todo mundo ali tava assistindo Sandman, né, ou tava curtindo bastante a série, só que a gente não conseguia conversar a respeito da série, justamente porque eu já tinha terminado, meu irmão tinha assistido 2 episódios, um primo meu tinha assistido 5 episódios, então, ah, não fala isso porque tem spoiler, ah, não fala aquilo, ah, mas você tá onde, né, até onde você assistiu pra gente poder conversar? Então, acho que isso acaba criando uma confusão, que antigamente a gente não tinha, porque, por exemplo, quando eu assistia Lost, ou outras séries, né, na época da EXN, etc, o episódio Lost, que tinha passado no domingo, as pessoas conversavam na segunda, na terça, na quarta-feira, então, todo mundo tava na mesma página, né, digamos assim, enquanto agora não, é muito difícil você conversar sobre uma série que tá sendo lançada, né, que foi lançada há uma semana, por exemplo, porque cada pessoa tá num ponto diferente da série, eu acho muito melhor, por exemplo, a Casa do Dragão, que tá passando agora, que você pode falar, bom, você já assistiu todos os episódios, então vamos conversar, porque a gente cria expectativa junto com o lançamento dos episódios, ah, eu tô bem animado pro quarto, pro quinto, pro sexto episódio, enquanto a série que você maratona, você não tem esse tempo pra ficar remoendo o que vai acontecer na semana seguinte, pô, o que será que a Rhaenyra vai fazer, o que será que, né, a Galadriel vai fazer na série do Senhor dos Anéis, né, o que será que tá acontecendo nesse mundo, quando você maratona, você não tem esse tempo, né, pra conseguir saborear a série, pelo menos essa é a minha opinião, obviamente, quando uma série como Stranger Things é lançada de uma vez, eu sento ali e assisto a série inteira de uma vez, ou no máximo, em dois dias diferentes, porque eu gosto também de assistir, só que eu prefiro assistir o lançamento semanal, e você ir apreciando, se você gostou muito de um episódio, você vai assistir o novo episódio no domingo, como é o caso de Rick and Morty, né, que tá passando semanalmente, eu com certeza vou assistir o primeiro episódio, pra assistir o segundo episódio da temporada, porque eu acho que é uma forma superior de você adquirir conteúdo, e inclusive, se você colocar lá no Google Trends, você vê que a performance das séries da Netflix, elas são bem parecidas com filmes, né, você vê um grande pico de uma semana, e aí na semana seguinte, a série praticamente já voltou pro seu estágio pré-lançamento, né, a gente tem ali um hype que vem, vamos dizer, na casa dos 20%, aí a série explode pro 100%, porque muitas pessoas estão entrando na Netflix pra assistir aquela série, e no final de semana que vem, ela já tá de volta nos 20%, então a gente vê uma onda no momento de lançamento, enquanto outras séries, como The Boys, como WandaVision, como Mandaloriano, a gente vê que elas conseguem sustentar um nível muito mais alto por muito mais tempo, então acho que esse modelo é muito mais interessante pras empresas, a Netflix, quando ela tava sozinha, ela tava jogando dinheiro pra todo mundo, né, ó, faz isso aqui, tá aqui 200 milhões, tá aqui 200 milhões, o Adam Sandler tá aqui 80 milhões pra você fazer o que você quiser, pode viajar com seus amigos aí, tá aqui o dinheiro, eles estavam aprovando tudo, e todas as séries eram lançadas de uma vez, agora a gente viu, né, que Sandman, eles tão até questionando se vai ter uma segunda temporada, se não vai ter, sendo que a série teve um sucesso muito grande, né, a série ficou 3 semanas na liderança da Netflix, que não é algo tão comum assim de acontecer, e mesmo assim, eles não tão aprovando uma próxima temporada, sendo que, eu acho que Sandman teria sido uma série muito auxiliada pelo lançamento semanal, se Sandman tivesse sido lançado lá atrás, e as pessoas tivessem assistindo, falando, ó, assiste, que tá sendo muito legal, o próximo episódio chega amanhã, eu acho que teria virado uma bola de neve, e a popularidade da série teria explodido, eu sei que muitas pessoas já assistiram, como eu falei, a série ficou 3 semanas, né, na liderança da Netflix, mas eu acho que a série teria sido muito mais ajudada por um lançamento semanal, e eu só queria fazer uma observação aqui, porque eu tô falando de grandes séries que eu gostei, como por exemplo Sandman, como, né, a Casa do Dragão, como o Senhor dos Anéis, que eu tô gostando, pelo menos do que foi lançado até agora, eu queria só fazer essa observação, pra séries que eu gosto, eu prefiro o lançamento semanal, agora se tem uma série que eu acho uma porcaria, ou uma série que eu não gostei, tanto assim, talvez seja melhor assistir de uma vez, porque aí você, dedica menos tempo, pensando a respeito daquela série, você quer assistir tudo rapidinho ali, somente pra saber o que acontece, aí eu concordo que o lançamento maratonado, assim, seja superior, mas pra séries que eu gosto de remoer, né, que eu gosto de pensar o que vai acontecer no próximo episódio, eu prefiro o modelo semanal. Então, como eu disse no início do vídeo, né, dos três mandamentos, né, digamos assim, da Netflix, que o Reed Hessings e o Ted Surrenders falavam sempre, a gente nunca vai ter propaganda, eles não iam pegar firme no compartilhamento de senhas, e as séries são sempre maratonadas, eles já deram pra trás em dois desses mandamentos, então o terceiro, eu acho que vai cair por terra também no futuro, lembrando que eles já fizeram uma medida, praticamente pela metade, né, eles não foram ao lançamento semanal, só que eles já passaram a fazer lançamentos de grandes séries pela metade, eles já fizeram isso com Lupin, já fizeram isso com Ozark, já fizeram isso com Stranger Things, e tem mais uma porrada de séries aí que eu poderia citar aqui pra vocês também, que eles já estão fazendo esse lançamento meio quebrado, e eles já experimentaram também com lançamentos semanais, tem séries de reality show, eu acredito que o The Circle nessa última temporada, teve um lançamento semanal, então eles já estão fazendo alguns experimentos nesse sentido, que eu acho que beneficiaria bastante a Netflix, eu sei que seria ruim eles colocarem o rabinho entre as pernas, e mais uma vez admitir, que as outras empresas de legado, como Warner, como Disney, né, e essas outras aí, estão com uma fórmula mais correta do que a dela, pra lançar essas séries, mas eu acho que em certo momento, eles vão ter que fazer isso sim. E se as notícias são reais ou não, só pra finalizar o vídeo, pra mim, não importa, eu acho que essa discussão já tá sendo levantada há algum tempo, já não é a primeira vez, né, que vazam essas informações, que a Netflix vai abandonar essa fórmula aí, que eles têm hoje, então, não é tão importante se essas notícias são concretas ou não nesse momento, e sim, se faz sentido pra Netflix ou não modificar, né, essa forma de lançamento. Eu sei que muitas pessoas adoram essa fórmula de lançamento, e eu queria jogar a pergunta pra vocês, qual o jeito vocês preferem de assistir uma série? Vocês preferem assistir tudo de uma vez? Vocês preferem assistir ela quebrada em episódios? Ou vocês preferem dois grandes blocos sendo lançados de uma vez? Como a gente tá vendo com muitas séries dentro da Netflix? E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. E aí E aí E aí E aí E aí